Mas é, as nutricionistas, as pediatras que lute, porque eu vi isso aqui e eu fiquei extremamente apaixonada. E a propósito que eu vi ontem na rede vizinha, a nutricionista falando que isso aqui é um de serviços para a introdução alimentar. Eu não acho. O que eu vou fazer com isso? Quando ela começar a nascer os dentes, a ideia de comprar essa aqui foi pra isso, quando ela começar a nascer os dentes, ela vai ficar irritada. E uma coisa que ajuda a criança a aliviar aquela fadiga na gengiva quando os dentes estão crescendo é o gelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer peitolé pra ela. Eu vou congelar o leite materno, vou colocar aqui dentro o congelado e vou dar para ela. O geladinho do leite materno vai fazer com que alivie a tensão na gengiva dela e ela vai ficar muito menos irritada com o crescimento dos dentes. Por isso que eu comprei isso aqui. Mas também vai ser útil para ela comer outras coisas, né? Frutas e etc. E aí eu comprei o que vem com três tamanhos. O S, o M e o G. E eu achei muito legal, bem baratinho. E aí você coloca o que você quer. Aí os tamanhos é assim. O S, o M e o G. Já comprei com os três tamanhos justamente porque ela vai começar a introdução alimentar com seis meses, né? E aí eu consigo usar quantidades maiores e menores com esses tamanhos. Eu sei que os nutricionistas pediatras não são muito fãs disso aqui, mas eu sou e tá tudo certo. Pra essa questão do peitolé vai dar muito bom. Porque, gente, ela tá numa fase que ela... Tô falta engolir a mão. E os dentes dela ainda nem começou a nascer, e ainda vem com a proteção, ó. Então, quando começar a nascer, misericórdia. E aí vai ser muito útil. Vou deixar o preço aqui na descrição.